Vá, agora. Vá, papai. Direito. Desculpa, pai. Vai, direito. Deixa bem assim, pai. Pai, tá conseguindo ver? Pai. Tá conseguindo ver, pai? Vá, papai. Deja assim. Para de falar, vá. Bote. Deixa assim. Bote que eu tô gravando. Coloque, vai. Coloque logo. Consegue ver, pai? Coloca os carrinhos. Consegue ver? Consego, vá. O papai vai ter colocado. Eu vou noel. Valente. Toma esse zinho. Acabou. Acabou o saracinho. Vai levar mais outro? Acabou. Acabou. Acabou.